O show vai pulmizar, pulmizar, pulmizar Preparem-se para a pontagem digressiva Cinco, Thalia, Thalia Quatro, Renatinha, Renatinha Três, Carol, Carol Dois, Rafaela Naísa Vem assim, 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 vem assim O bonde das maravilhas, dançam pra valer Piccate, pato, piccate, pato, piccate, piccate, pato Onda pra baixo, onda pra cima, onda pra baixo, onda pra cima O show vai pulmizar Eu vou chamar Carol, eu vou chamar Carol Sentando, sentando, meu palhaço Sentando, sentando, palhação Eu vou chamar a Thalia Senta aí, Kika Senta aí, senta aí, senta aí, kika Vem, 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 vem Fica de para, fica de quatro Pasta o bumbum no chão Eu gosto da Rafaela porque ela me completa Vem assim, vem assim, vem assim Ela desce rebolando, ela desce rebolando Farmacete, 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 farmacete Com vocês O pão de das maravilhas